Mineiro, há mais de 40 anos em Nova Friburgo. A nossa história dessa quarta-feira especial, dia de São João Batista, vai contar a trajetória de Teófilo Rodrigues Neto. Eu sou Teófilo Rodrigues Pinto Neto. Moro em Nova Friburgo há 45 anos. Sendo que há 43 anos eu possuo a empresa Gazone Móveis aqui no centro de Nova Friburgo. Aqui eu acabei de criar meus filhos, os formei e passei a maior parte da minha vida. Eu nasci em Palma, em Minas Gerais. Então trago comigo as raízes mineiras. Um mineiro até consegue sair de Minas Gerais, mas Minas Gerais jamais sairá de dentro de um mineiro. De modo que por mais que eu goste de Nova Friburgo, por mais que eu já seja considerado por essa comunidade até um cidadão friburguense pela Câmara Municipal, os valores da mineirice às vezes aflora e fala muito alto. Nova Friburgo é até interessante. Na época em que foi me conferido o título de cidadão friburguense, eu preparei um currículo para o vereador que me indicou. E eu verifiquei que eu fazia parte, naquela ocasião, de nove entidades em Nova Friburgo, onde eu exercia serviço comunitário. Na Catedral de São João Batista, numa determinada pastoral. Na Diocese de Nova Friburgo, fazia parte do Conselho Diocesano. Presidi a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, o Rotary Club de Nova Friburgo, em que fui rotariano por 27 anos consecutivos. Só deixei pela saúde da minha esposa. Eu optei em cuidar dela e não me arrependo. A Catedral, eu faço parte de conselhos e de pastorais na Catedral desde 1978, 22 com 15, 37 anos que a gente vem participando na Catedral de São João Batista. E isso fez com que, durante alguns períodos, eu coordenasse a nossa tradicional festa de São João Batista. No período do Mons. Saraiva, isso faz uns 30 anos ou mais, eu coordenei a festa por três anos seguidos. E agora, na administração do Padre Marcos Vinícius, eu estou coordenando essa festa no quarto ano seguido. Portanto, já são sete vezes que eu coordeno, junto com os meus amigos da Catedral, esta festa de São João Batista. A nossa cidade, quando eu cheguei, ela era um pouquinho mais bonita do que é hoje. Nossa cidade foi um pouco descaracterizada e, de uma certa forma, ela foi um pouco empobrecida. Perdeu um pouco daquela característica germânica que ela tinha. Os prédios foram um pouco descaracterizados, as construções, e a gente hoje tem um perfil um pouco diferenciado. Procurássemos, todos nós, fazer a nossa parte, para manter a nossa cidade bonita, para ela voltar a ser o que era, não é? Ela não perder as suas raízes, a sua tradição. Por isso, a gente investe numa festa como essa, de São João Batista, que é feita há 145 anos. Então, a gente não pode deixar que isso acabe. Por mais que isso seja difícil realizar, mas a gente não quer perder essa tradição. De modo que eu convido aos friburguenses que embarquem nessa onda. Vamos manter a nossa cidade com a sua tradição, com seus hábitos, com seu costume. As colônias que nós temos, todas elas, por que elas também não fazem festas? Festa do alemão, festa do italiano, festa do suíço, e tantas outras. Japoneses, que é também muito grande, Nova Friburgo. A gente podia manter essa tradição e Nova Friburgo estaria sempre sorrindo como ela é cantada em prosa e verso, pelos nossos trovadores de Nova Friburgo, que também é uma tradição. Nova Friburgo. Nova Friburgo. Nova Friburgo. Nova Friburgo.